...nação do Maurício, que hoje assume essa grande responsabilidade de dirigir o sindicato, o Pedro Doriel, presidente da FETAP, Cátria, que aqui representa as mulheres e a força feminina da FETAP, que é o abraçal do Pedro Djalma, que até hoje dirigiu o nosso sindicato, e o nosso vereador Aristóteles Monteiro, que aqui representa o nosso partido também, junto com o nosso presidente Paulo Santana, que também abraça. Quero abraçar a Adriana, nossa diretora da Juventude da FETAP, o nosso Aristide Santos, que nos apresenta o grande orgulho, Aristide Santos, que sempre nos não atuando lá em Brasília, ajudando a contagem a atração dos destinos do povo rural do nosso país todo. Quero abraçar Carlos Velas, o nosso presidente da CUT, que nos honra com ser talvez o primeiro presidente rural da CUT, que tem uma tradição de trabalhador urbano. Espero que você nunca esteja punido por isso. Mas a verdade é que isso nos orgulha. Isso é motivo de muita satisfação para todos nós. O nosso grande poeta e perfeito, Sebastião Dias, nossa primeira dama Unieda, um abraço a vocês. Velho amigo, Sebastião, de longa data de luta. O nosso sempre amigo e presente Antônio Marcos, que sempre nos faz lembrar da história de luta da FETAP, e a nossa procura de ecossal, tão importante instrumento de desenvolvimento dos trabalhadores rurais aqui na região. Bem, a gente procurando ser rápido, eu quero dizer que estive ontem em São Paulo, num evento da área da cultura. A área onde eu tenho trabalhado, onde eu tenho atuado, que tem me permitido, inclusive, construir a articulação que permite eventos como esse que está aqui hoje. E lá em São Paulo, no centro da cidade mais rica do país, eu vi o pessoal do teatro dizer que quando eu vou nas escolas apresentar festas, eles têm uma grande frustração, porque os alunos jovens, meus caros de cidade, não conseguem entender as festas, porque não conhecem a história nem de São Paulo, nem de município, nem de um país do país. Não tiveram a oportunidade de ir na escola, aprender, mas é questão da escola. Eles não tiveram, foi uma luta, como a luta dos sindicatos aqui, dos trabalhadores rurais. Porque se a escola é importante, é importantíssima. Mais importante, tão importante quanto a escola, é a organização do povo. Porque quando o povo está organizado, aí consegue lutar e conquistar a escola. Quando o povo está desorganizado, mesmo que é na escola, é capaz de não aprender. Então, aqui é uma grande história de cidadania, é uma grande história de construção do conhecimento, onde vocês aprendem a lutar. E aí você aprende a história de verdade, porque a própria história é do povo da luta. Essa é a primeira mensagem que eu queria dar para vocês, parabenizando o nosso presidente e a diretoria por essa posse hoje. E em segundo lugar, fazer alguns comentários aí, que é o que a Aristides falou e outros companheiros, Tóquio também falou. A TECA, que nos aflige tanto, ela está recebendo por parte dos governos, municipal, estadual e federal, uma série de iniciativas. Mas nós entendemos que as iniciativas que estão sendo tomadas, elas têm que ser ampliadas e tornadas mais sistemáticas. Eu fui convidido a semana passada como coordenador da votada de todos os deputados federais do Nordeste. E nós fizemos uma reunião, fomos convidados ao Palácio, fizemos uma reunião que estava em Delícia Alvace, a ministra da área política, a greve da área do planejamento e o Fernando Pizzerra da área das ações de integração. E o que foi dito? Primeiro, eles têm absoluta certeza que, infelizmente, apesar de uma chuva aqui ou outra morada, como choveu aqui recentemente, esse ano será infelizmente mais um ano de tempo. Segundo, eles têm a consciência que o governo federal tem que fazer muito mais do que ele está fazendo até agora. E nós dirigimos o que faça. Primeiro, todo o esforço para colocar água perto das comunidades, isso é curando poços. Às vezes o carro fica não é nem necessário, porque o problema não está no carro fica, porque ele não tem mais onde buscar água, que estão distantes. Então tem que haver um grande esforço na água, um grande esforço na ração, dessa logística do milho, que não consegue chegar. Isso tem que vir de todo jeito, de qualquer forma, e na desburocratização. E a melhor desburocratização que a gente está reivindicando é que seja o governo federal passar direto para a prefeitura, um recurso para a prefeitura fazer imediatamente, sem burocratia, com o interesse. Contra a gente, pressionar a porta, fazer o que for necessário. Porque a prefeitura sabe fazer, sabe onde é que o povo está precisando. Agora, sem burocratia, tem que sair de uma medida provisória que dispense todo tipo de burocratia. Aquelas exigências legais que são necessárias para evitar que o povo faça fraude de limitação indevida, elas têm que acabar. Porque agora nós temos uma emergência e um enfrentador de fazer fraude com esse dinheiro, porque o povo está organizado em dinheiro. E aqui da vida, nós temos o sindicato atuando e o prefeito é feito. Então, aqui a gente vai trazer a palavra para a casa. Então, é que a gente vai trazer a palavra para a casa. A gente dizia a vocês que estarem muito alegres e que vão se comemorar daqui a pouco, também, na festa, esse momento de alegria do sindicato. Um velho abraço a todos vocês. Aplausos